Aqui, tudo bonitinho, ó E fala galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de tutoriais Com o vídeo dessa vez eu vou falar de emuladores, mano Bom, ainda vamos colocar os emuladores em ordem, né Agora vamos começar com os emuladores De manhã, de manhã cedo está sempre saindo um vídeo por dia De Look Punch de jogos, mano Então vai sair muito jogo, tem muito jogo e aplicativo de Look Punch Eu não sei se eu coloco jogos e aplicativo separadamente em dia específico Mas vai ser excelente para a gente fazer essas partes todas, beleza? Beleza? Hoje eu vou trazer para vocês o melhor emulador de Nintendo 64 de todos, tá? Vai funcionar para sistema operacional Android, os novos, o que vocês quiserem Eu sei que tem o MAMP, né O M64 também Mas, se eu falar que esse aplicativo aqui, o M-Droid Para mim, é o que funciona melhor para o Nintendo 64 Daí eu vou habilitar para vocês E esse aqui é o sistema operacional Android No Android 11 E eu tenho Android aqui Um pouquinho mais velho, tá? Que é o Android 4.4.2 E que funciona super bem E esse aqui está funcionando excelentemente bem Tá? Aqui você vai conseguir notar Ver a qualidade do jogo E não tem a trava, tá? Nem no meu Android 14 ele está travando Tá? No meu Android 4.4 Do Retro Game que eu fiz Tá? Particularmente ele funcionando Então, eu estou mostrando aqui para vocês Tá? Como ele está funcionando aqui, ó É um dos jogos Tá? Funcionando muito bem E você sabe que esse jogo Ele é muito pesado Além de ser bem legado, né Então, aqui estão vendo aqui Esse joguinho aqui Você pode também dar uma melhorada Também na qualidade gráfica também Mas, ó Dá para você jogar aí de boa Ele está bem bugado Deve ser por causa da ROM dele Mas a gente pode dar uma mexida também, ó Tá? Aqui, ó Se eu clicar e voltar Eu clico Consigo mexer em Settlers dele Até a parte do Edg, né A gente está conseguindo dar uma olhada aqui Textura Abrir textura Vou dar uma olhada se ele deu uma melhorada Ó Melhorou um pouco A base da textura Tá vendo? É só mexendo que Você vai conseguir colocando Ele coisa Ó E pelos detalhes Você vai vendo a parte do jogo O Chaz Não tem Essa parte do jogo aqui E é muito bom, né? Agora vamos testar outro jogo Porque esse daqui Ele é bem antigo Vou clicar em Load Aqui eu posso salvar, tá? Fazer o salvamento Na parte do game, tá? Mas quando ele entra Essas coisas aqui Desculpa aqui, pessoal Deixa eu só aumentar aqui Para vocês dar uma olhadinha Vou clicar aqui E dar um Crozer, tá? Que ele vai sair E vou escolher outros jogos Né? Que você pode escolher Tem aqui Pokémon Pokémon Stadium Aqui, ó Se eu clicar Em português Pode ver que ele nem demora nada Muito bem Elaborado Tá? E é um dos melhores Gil Funciona em Frontend Funciona Frontend, tá? Temos aqui a Frontend Deixa eu pegar aqui A Frontend Aqui Eu não sei se eu coloquei Aqui a Frontend Mas Como eu tenho Eu consigo, tá? As pessoas vêm procurar Para conseguir O pacote de ROM O pacote de aplicativos Né? Sobre esse programa Aqui, tá? Então vamos clicar aqui Para ver se Do N64 Ó Só clicar Ó Bem bonitinho O meu Tá? Configurado Que é a minha própria Configuração Que eu mesmo criei Eu não sei Se esse daqui É o meu É Esse aqui é mesmo O meu Tá vendo? Você fecha ele Ele vai abrir E vou clicar Em um dos jogos Aqui Para vocês verem Que ele está funcionando De boa Tá? Aqui tem dois Tem a versão espanhola Tem o Legende Oficial da Normal Vou clicar aqui Para vocês dar uma olhada E Como que ele funciona De uma forma Bem simples Tá? Aqui Abriu Tá tranquilo E é o melhor Cara Ele não buga Tá funcionando super bem Vocês sabem Como que são Os jogos Ultimamente Dependendo Da instalação Aqui Vou clicar aqui No Start Para que ele Finalize E vamos dar uma olhada Aqui Nessa parte Dessa configuração Tá? E ele tem também O GameShad Tá? Que é onde você pode fazer Os hackeamentos Do sistema Também Se você quiser Colocar alguma coisa Tá? A mais no jogo Beleza? Estou esperando aqui Para a gente dar uma olhadinha Para você dar uma olhada Já vai abrir o jogo Alguma coisa de jornada Eu tenho português E eu tenho esse daqui Que é O inglês Tá? O original Você está vendo Que está bem fluido Está muito Bem colocado A minha tela Ele não está dando lag Não dá um lag Na minha tela E olha que meu Android Um pouco É anterior Ele está na versão 11 Imagina esses Android Que são mais renomados Tá muito bem Muito bem elaborado Aqui nesses três pontos Aqui Eu consigo Usar aqui Tá? É Procurar Algumas coisinhas A mais Tá em full Full screen Tá? Tem alguma coisa Auto Esse auto Rom aqui Não sei o que é Parte de aumento A velocidade Tem os input Onde você pode colocar A seleção A orientação Também está tranquila Tá? Está aqui o áudio Vídeo Tá? O que temos aqui A partir do áudio Vídeo Coisa tudo certinho Original Original Do game Tá? Aqui se eu clicar Aqui ó Salvar E se eu for clicar No load Ele já está aqui Salvo Tranquilo Como falei para vocês É só fechar E ir com outro game Procurar um outro game Que dê para jogar Aqui ó Mario Kart 64 Vou dar aqui Abertura Mario Kart 64 Tá? Você está vendo lá Qual é o sistema De emulador Melhor Lugar Para você ver Que o emulador Funciona 100% Sem dar um BOzinho É esse jogo Aqui Cara Que maioria das vezes Jogos Que o Mario Kart Ele sempre lega Então vamos lá E aí ó Ó Mais um teste Perfeitamente funcionando Não tem uma Na TV Box Ele funciona super bem Tá? Aqui Tudo bonitinho Ó Viu? Então eu estou jogando Aqui tranquilo Que eu estou jogando Na tela do celular Vocês podem ver Bom pessoal Eu não tenho muito O que dizer Mais sobre O sistema de emulador Esse realmente É o melhor Emulador De um Nintendo 64 Tá? É Você pode procurar Esse emulador Através do Amptoide Que você pode encontrar É Eu vou deixar Eu não sei se eu consigo Deixar o link Aqui Porque a vez Quando eu tomo Um strikezinho De canal Por causa disso Tá? A vez quando eu estou Deixando o link Mas você pode pegar Pelo Amptoide Tá? Esse é o Amptoide Aí vocês baixaram Pelo Amptoide Ou baixar Através da internet Eu logo logo Estarei fazendo Um grupo Específico Para o canal O grupo do canal Onde vai ter Essas variedades Aí se você quiser Adquirir meu pacote De retrôs Autoconfigurado Ou então Qualquer outra coisa Né? Pode mandar aqui Na descrição A gente manda lá No Telegram Onde você vê Essas coisas Tá? Bom galera Muito obrigado a todos Aí Até um forte abraço Todo mundo Valeu demais E fui! Tchau